Mais direita, chuta, chuta, dança, faz o avanço e gira no terceiro. Se uma estrela cadente o céu cruzar, uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar, no começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em barro ao céu, testemunhas do amor, eu e você. As batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. As noites sabem como eu te esperei, não como pra ninguém. A lua sabe que eu jamais chamei, se você é real, por que você não vem? Sou eu teu amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em barro ao céu, testemunhas do amor, eu e você. As batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Sou eu teu amor Sou eu teu amor As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Eu te esperei, não conto para ninguém Vou te esperei, não conto pra ninguém Todo mundo pode ser Eu te esperei, não conto pra ninguém Muito bom, galera.